Olha só pessoal, vou passar uma dica aqui rapidinho de como colar um filete de 1 cm por 2 metros de comprimento. Essa peça de porcelanato é uma peça de 1 metro de largura, altura, por 2 metros de comprimento. Então é uma peça, é considerada uma peça grande formato, mas porém uma peça ainda pequena. A peça de 2 metros de porcelanato é pequena, é um material fácil de trabalhar. Uma das perguntas que muitas pessoas me perguntam, César, e para colar um filete de 1 cm em uma peça extensa? Dependendo do porcelanato é impossível você pegar um filete desse aqui, você está vendo esse aqui, esse aqui é 1 cm. Essa parte aqui é a parte aonde eu vou usar, tá? Essa parte aqui, essa parte de 1 cm aqui é a parte aonde eu vou usar. Então praticamente é impossível você pegar uma peça de 1 cm, fazer o corte 45 nela e colar em uma peça dessa aqui. Eu vou colar nessa peça aqui, ó. Essa aqui é uma peça de 8 cm. Beleza, essa daqui é para você fazer o corte 45 nela e fazer a colagem é fácil. Porque ela tem muito apoio para você trabalhar. É 8 cm. Mas para você fazer em uma peça de 1 cm, não é fácil. Eu digo para você, neste material, pode até ser que existe em outros materiais, em granito, essas peças não conseguem. Num porcelanato desse daqui, 1 cm, você pegar uma peça, fazer o corte 45 nela e depois colar, isso é impossível. Não tem como. Sim, César, mas como é que tu faz? É esse passo aqui, ó. Eu vou usar essa peça de 1 cm. Esse aqui tem 2 cm. Esse aqui é perca, tá? Esse 2 cm aqui é perca. Eu vou usar só esse centímetro. Agora aqui, eu vou entrar com um corte 45 nela. Fazer a colagem 45 na peça de 8. Beleza. Fiz a colagem de 45. Fiz a colagem nessa peça de 8 aqui. O que é que eu faço? Agora eu venho com a serra máxima e separo esse aqui, tá? Pode ver? É por isso que eu já faço esse apontamento. Eu chamo de apontamento. Está vendo um surpresa aqui? Esse aqui é um... Eu passei a máquina uma vez. Então, para me separar depois, é fácil. E fica perfeito. Esse aqui está 1 cm de fora a fora. Se eu não fizer esse aqui, depois eu querer riscar e cortar, não fica tão bom. Fica mais ou menos, mas não fica 100%. Então, qual que é o primeiro passo, César? O primeiro passo é... Faço esse risco de fora a fora. Separo ela num tamanho de 3 cm, que é essa espessura aqui. 3 cm é bom para você trabalhar, para você ter apoio. Você pode apoiar em cima da bancada, fazer o corte 45, beleza? Fazer a colagem. Colou! Depois você separa. Até porque uma peça desse aqui, para você separar ela 1 cm, já corre o risco de quebrar. Depois, fazer o corte 45 e fazer a colagem, não tem como. Então, esse metro aqui é muito fácil, pessoal. Qualquer um faz. Eu digo para você, qualquer um faz. A minha riscadeira, essa riscadeira, ela corta até 1,82 e as outras de 1,20 m. Então, ela não pega isso aqui de 2 m. Minha riscadeira não pega. Então, eu fiz na máquina elétrica. Mas, se é uma peça até 1,80 m, eu risco na vidia, no cortador de cerâmica normal. Eu risco e depois eu separo. É até mais fácil, tá? Então, como é uma peça de 2 m, que é isso aqui que você está vendo, eu faço esse primeiro apontamento aqui, que é o corte guia na serra. Separo, igual você está vendo aqui. Faço o corte 45, faço a colagem. Depois, eu tiro o excesso, que é esse aqui. A parte mais grossa aqui é perca, tá? Eu vou jogar fora. Então, o processo é esse. Esse aqui é uma banheira. Por esse porcelanato, você está vendo aqui, ó. Está vendo a cor dele, ó. Isso aqui é a cor das costas dele, é a gila, tá? Por ele não ser branco, eu vou ter que virar 1 cm. Isso aqui vai ser... Eu vou fazer o revestimento de uma banheira. Se ser possível, eu vou estar apontando isso aqui. Vou fazer o revestimento de uma banheira. Vou revestir toda a parte de cima e à frente e colocar os frontons nas três laterais. Então, a parte que vai em cima da banheira, eu vou ter que fazer a virada de 1 cm, que é esse aqui, tá? Então, é isso daí, pessoal. Não é difícil, tá? Não é difícil. Às vezes, você perguntar, César, é fácil para você que é acostumado a fazer. Não, pessoal. Não é difícil. Nada é difícil para quem tem força de vontade, tá? Para quem quer fazer. Não é difícil. Beleza? Se você não tem uma máquina assim, mas tem vários outros tipos de máquina no mercado, barata e fácil de trabalhar, você vai conseguir, tá? Então, isso aqui é meu método. Isso aqui, todas essas peças aqui, ó. Ó. São peças de virada. Essas três peças aqui, ó. Todas elas são peças de virada. Eu vou usar a parte menor e essa parte mais larga eu vou fazer descarte. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, ó. É essa parte aqui que eu queria passar para você. Colar um filete de um centímetro, dois metros de comprimento e uma peça fácil, tá? Fácil de fazer. Pessoal, antes que você se esqueça, ó. Se inscreva, você que é a primeira vez que está por aqui. Para que você venha me ver outras vezes, se inscreva no canal, ó. Dá esse botãozinho que tem aqui de baixo. Só aponta, ó. Se inscrever. Já era. Aí a gente vai se ver outras vezes, tá? Compartilha, se é possível. Dá o seu like aí. É a forma de você me ajudar. A forma que eu tenho de ajudar você é isso aqui. Passando conhecimento para você. É de graça. Você não vai pagar nada. Então, eu peço só isso aí. De contribuição. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.